Na primeira reportagem nós mostramos a produção das bananas na linha Iguaçu interior de Chopinzinho nas bargens do lago da usina Salto Santiago, onde há um microclima especial. Aqui quatro produtores têm cerca de 20 hectares cultivados com banana que produzem em média 300 toneladas ano. Hoje vamos ver que toda a produção é trazida para este barracão, onde ela é preparada para o mercado. Chega o cacho de banana da roça, aí ele é pendurado nesses trilhos aqui, aí ele é tirado os pestilos, que o pessoal chama de florzinhas, depois ele corre pelo trilho, vai perto da mesa, aí da mesa ele é destalado, a gente faz o processo de despenca, no qual são retiradas as pencas, aí vai para a mesa classificadora, aí na mesa é classificada por tamanho, por qualidade, defeito, aparência, e elas são preparadas as pencas, e elas vão para a caixa d'água, onde elas são lavadas. Por que esse processo de lavagem? Esse processo de lavagem é para tirar as impurezas do produto e também é aplicado um detergente neutro e um fungicida, para evitar que ela tenha alguns problemas durante a maturação, para garantir a qualidade do produto. Bom, e depois dela lavada, ela é encaixada já? Sim, aí ela é lavada e vai para as caixas. Aí da caixa ela vai para a câmara fria, onde ela é feito o processo de maturação. Quantos dias de período fica na maturação? Ela fica de 4 a 5 dias, quando ela chega e já vai para a prateleira do mercado. Não há problema de mercado para as bananas produzidas aqui em Liguaçu. É comercializado nos supermercados aqui da região. A gente atende também alguns municípios através de licitações, da merenda escolar, alguns programas de governo, mas a maior parte vai para os supermercados aqui de Chopinzinho, Laranjeiros do Sul, Mangueirinha. Além de fornecer a banana para supermercados e programas oficiais, tem produtores que aproveitam transformar a banana aqui mesmo na propriedade. É o caso da Edi Paula. O carro-chefe dela é o chips de banana. Primeiro ela descasca a banana verde e coloca numa solução com um pouco de água sanitária para eliminar possibilidades de doenças. Depois, ela corta as fatias bem finas já na hora de fritar. Precisa bastante de prática, né? Que é como ele tem que ser um processo rápido, né? Porque se a gente demorar muito até colocar a última banana, as primeiras vão queimar. Então, tem que ser... É bem ágil, né? Então, ele é bastante perigoso porque pode se cortar, né? Mas é fácil. Depois que você pega a prática, ele se torna bem mais fácil o manuseio dele. Então, vamos lá.